Quero ver o afetato no compasso do povão, quero ver o meu samba no desmanto da nação. Quero ver o afetato no compasso do povão, quero ver o afetato no compasso do povão, quero ver o meu samba no desmanto da nação. Quero ver o afetato no compasso do povão, quero ver o meu samba no desmanto da nação. Quero ver o afetato no compasso do povão, quero ver o afetato no compasso do povão, quero ver o afetato no desmanto da nação. E Dilu. Diego, há quanto tempo existe o Eketref? O Eketref existe há um ano e sete meses, é uma banda nova, é a nova geração do forró Pé de Serra que vem aí pra segurar a bandeira por mais 30 anos. Legal, cara. Da onde veio esse talento todo com a sanfona? Na verdade foi assim uma coisa, de repente eu tocava violão, aí resolvi montar uma banda de forró e sanfona é difícil de achar sanfoneiro. Aí pensei, pô, eu mesmo vou lá aprender tudo numa brincadeira, aquela coisa de ir no forró e ver sanfoneiro. Quando eu vi, me apaixonei pela música, pelo instrumento, tô até hoje aí tocando, batalhando pela cultura, né? Legal, vamos trocar de lugar aqui pra conversar com bastante a galera. O que vocês estão achando desse primeiro festival de forró aqui na Ilha Grande? Além de ser um grande entretenimento, um encontro de forrozeiro de todo o Brasil, forrozeiro de Vitória, Minas Gerais, São Paulo, Campinas, Brasil inteiro, muito gostoso. É um encontro também de novas gerações, vai ter um monte de trio bacana, trixamego, Eketref, mestrezinho, tá show de bola evento. Quem não viu, vem ainda que dá pra conferir, tá maravilhoso. Júlio, vocês vão continuar na Ilha, curtindo o festival? Não, amanhã a gente tem show em São Paulo, em Osasco, sábado também, domingo, a gente, não dá pra ficar, mas é triste, mas tem que deixar pra trás. No próximo a gente fica aí o festival inteiro. Legal, aproveitando que vocês falaram a agenda de vocês, quem estiver nos assistindo e quiser contratar o Eketref, qual é o contato? Só acessar o site www.meketref.com.br ou ligue 019-7804-9338, falar com o Stefano. Você que está assistindo, fica com um pouco mais de Meketref aqui no palco do primeiro festival nacional de forró da Ilha Grande. Vamos conversar com Anderson Terra, que é o idealizador desse primeiro festival nacional de forró da Ilha. Anderson, está feliz com o resultado já do primeiro dia? Muito legal, o pessoal participando, na maior paz, na maior harmonia, muito feliz. Esse festival começou cedo, né, com uma barca? Tem uma barca do forró hoje, o pessoal super animado, dançando uma hora e meia de muita animação na barca. Legal, o programa está indo ao ar hoje, sábado, pra quem está nos assistindo e quiser vir pra Ilha Grande, qual é a atração que vai rolar hoje ainda? Ó, hoje a gente tem o mestrezinho, foi, tocou triângulo com o Luiz Gonzaga, uma lenda viva do forró. E tem o trio chamego, o Jorge Araújo, o Zabombeiro também, de Luiz Gonzaga, muito bom. E amanhã tem forró também o dia inteiro, a partir de 10 horas da manhã, vai ser uma condição, tem certeza? Você que está vendo a gente aí, pode vir, que você, com certeza, é sinônimo de felicidade e alegria. Legal, Anderson. Parabéns mais uma vez aí por esse festival de forró. Quero ver o habitat no compasso do povão, quero ver o meu samba no desmando da nação.